Olá, crianças! Sou a professora Suelei e sejam bem-vindas para a nossa TV Ipojuca e também sejam bem-vindos para a nossa aula de ciências. E hoje vamos dar continuidade aos estudos sobre os animais. Hoje vamos aprender sobre ambiente e locomoção, tá certo? Então, animais terrestres e animais aquáticos. Esse daqui é terrestre e aquático, ou seja, no início de sua vida ele é aquático. Depois ele passa a ser terrestre e depois quando ele sente falta d'água ele vai para a água tomar banho porque ele gosta, tá certo? Sabe nadar. Então, animais terrestres são classificados de acordo com o ambiente que vive. Todo animal ele é classificado conforme o ambiente. Os que vivem em terra firme são chamados de terrestres e eles se locomovem andando, voando, correndo, saltando ou rastejando. Vamos conhecer alguns? Então, ó, andando o ser humano, o cachorro, né? Aqui voando, são aqueles que tem penas, aqueles que voam correndo. Olha aqui o cachorro, o canguru que pula e pula muito e pula muito bonito, é bem elegante. E também tem os que rastejam, né? Eles estão muito presentes nos jardins, certo? Agora vamos conhecer os animais aquáticos. Os animais que vivem nas águas são chamados de aquáticos e se locomovem nadando. Nada, 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 nada. Alguns animais vivem parte da vida na água e outra na terra e conseguem se locomover nos dois ambientes, como é o caso do sapinho. Ele não tem problema, se está na água ele nada. Se está na terra, ele rasteja, ele pula, ele se locomove, tá certo? Ele vê o jeitinho dele. Aqui, nadando, olha esse animal aqui que nada, alguém já conhece, já viu de perto. Esse tipo de peixinho, está muito bem, ele é aquele peixinho do filme, lindo, né? Então, esse daqui nada, se ele for para a terra, ele não vai dar em nada, ele vai morrer. Porque a vida dele tem que ser só na água, tá certo? Ele tem que nadar. Quando ele tira, ele vai falar, tá? O ar que é tão precioso para a vida de todos. Já o sapo, ou a gia, ou a perereca, eles, geralmente, ele tem uma vida dupla, né? Ele tem que casar em todo canto. Se tiver água, ele, o que está bom demais. Se só tiver terra, ele sobreviva também. Ou seja, se o sol tiver quente, ele sobrevive. Mas se tiver chuva, ele também sobrevive. Porque, muito bem, ele sobrevive nos dois lugares, tá certo? E, geralmente, eles gostam de ficar nos jardins, certo? Porque tem jardins que, de vez em quando, chega aquela água e assim, ele toma aquele banho para aquecer a sua pele, tá certo? Então, os animais, eles são classificados também quanto a locomoção. O jeito que eles se locomovem de um lugar para outro. E que é necessário, não é isso? A gente sabe que tem animais que voam, mas tem certo tempo que ele fica em um lugar. Quando a temperatura ou a comida falta, ele vai para outro lugar, certo? E aqui chegamos à nossa atividade. É na atividade que a gente mostra o que aprendemos. E eu sei que vocês aprenderam e que vocês gostaram. Então, observe alguns animais e vejam como eles se locomovem. Depois, converse com os colegas. Ou seja, vocês irão observar um animalzinho. Se você mora num sítio ou mora na zona rural ou urbana, são diferentes tipos de animais, né? No sítio, a gente encontra uma variedade maior. Já na área urbana, a gente é menos, né? A gente vê muitos gatinhos, muitos cachorros. Mas você observa, faz aquela observação. Veja como é que eles se locomovem de um espaço para outro. Será que ele pula? Será que ele corre? O cachorro, vamos fazer uma análise do cachorro. O cachorro corre? Sim. O cachorro pula? Sim. O cachorro anda? Sim. Olha que animal lindo e maravilhoso, né? Ainda quer ser amigo do homem. E é, né? Amigo do homem. Então, esse animal aqui a gente sempre encontra, tá certo? Às vezes na rua, às vezes e no sítio principalmente, tá bom? Então, observa aí e faz essa observação com um registrozinho. Pede ajuda mamãe, pede ajuda papai ou coleguinha, a irmã mais velha ou irmão e faz isso. Eu vou dar um tchau para vocês porque a nossa aula terminou. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho